Ai, compadre! Diga, moça! Oi! Ai, compadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vamos achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Tá tudo, né? Oi, compadre, fudeço! Oi, compadre, fudeço! Vocês estão aqui? Eita, compadre! Oi, compadre! Tudo bem, vocês estão por aqui, tá perdido? Ué, compadre, comprei um terreno, moça, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando o material... O que tem que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar o algar e o projeto tudo é algum papel, hein? Pera aqui, moça, na nevearia! Aqui tem de tudo! Poxa, aqui tem de tudo! Eu vou achar de tudo! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Ih, compadre, que coisa boa, compadre! Vem pra cá, moça, eu conheço! Se nós não achamos, compadre, nós estamos ferrados! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neomateriais de construção! Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento! Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neoconstrutora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento! Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos! Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi! Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-8424! Neomateriais de construção! Uma loja completa pra você! Aplausos 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 Ó gente, dá braço, nunca mais eu vim com o padre Ela tá na correria demais, moço, né? Ô dó Ué, compadre, tá igual eu Eu quase não tô ficando na roça Eu não sei se o senhor tomou com cimento É, eu tô meio na correria assim Ô moço, e eu tô assim meio a casa hemorróide, aframada? É? É Que fome Aí moço, tô aqui na casa de uma comadinha Vim na casa de uma comadinha, moço Que ela me chamou pra tomar um café Que ela E aí eu contando nela, moço, o problema, né? Ela falou, ô comadinha, Armelinda, tem um doutor que é muito bom Aí ela me mandou aí, moço Eu peguei um pedido do exame e levei lá no doutor pra marcar a caixota Aí minha irmã, a Parmira, falou assim Você fica aqui mais eu, Armelinda? Ainda tem o semi-horar pra voltar pra roça Aí fui no doutor, eu compado É um aborrecimento muito grande, velho Pra ir no doutor sozinho, compadre O senhor já viu, compadre? É, não Ô compadre, dá hemorróida Não dá muito certo O senhor, cá licença da palavra Cá licença da palavra A hemorróida, compadre, quem cuida da hemorróida não tinha que ser O ocul, olha o nome, oculista, compadre Era o certo, não era não, compadre Aí tava lá o letreiro lá, compadre, eu entrei na porta Mas esse negócio aí é tudo atravessado Não, é tudo atravessado Depois fala que é nós que não entendemos as coisas Aí quando eu entrei, o doutor falou assim Qual o problema da senhora? Eu falei, eu falei Ele falou, mas aqui é pra tratar do zóio Eu falei, então é do zóio, do oi de porco Do oi de porco? É, do oi de porco, porque tá inflamado É, é o oi, né? É, amostra Aí ele virou assim, não, dona, é o zóio daqui, tipo, de riba da cara, o zóio Aí eu compreendi Ele falou, é pra quem quer usar óculos, tem que usar óculos na texinha Aí eu falei, mas lá, tá escrito óculos, lista Ele falou, a senhora tá com o quê? Eu falei, eu tô com a hemorróida Ele falou, então é com o outro doutor Ele falou o nome, compadre, um nome tão bonito Foi? Que eu até falei que se eu tivesse mais filho, eu tô feia Se eu fosse nova, eu ia botar esse nome no filme meu É proctologista, que nome bonito Pra dormir a noite toda falando o nome cachorro É, meu Quando eu entrei na sala do doutor Aí, moça, ele olhou assim, preu Aí ele falou assim, ó dona Armelinda Que prazer conhecer a senhora Muito estimei montelo Aí, moça, ele virou assim, preu, né? Ó, comadre Armelinda, o que foi? O que a senhora tá tendo? Eu falei, ó doutor, eu tô tendo muita coisa Eu tô tendo vontade de comprar um carrinho pra me andar, compadre O quê? Eu falei com ele assim, que ele perguntou o que eu tava tendo Aí eu prosando, que ele, né? Eu achei que ele tava prosando, que eu Aí eu falei assim, eu tô tendo a vontade de comprar um carrinho pra me andar Aí ele falou assim, e o que mais? Aí eu fui falando do sonho, né? Aí ele falou, eu tô falando assim com o Madre Armelinda O algo mais que a senhora veio aqui hoje Aí eu falei, ah doutor, aí eu expliquei É da doença É, expliquei ele pro mal, que eu tava sofrendo É que esse povo não... Ah, ele não presta assunto Aí ele falou assim, eu tenho que pedir uns exames, senhora Aí eu falei assim, que ela, ô doutor, e quando fica esse exame? Quando ela falou, eu quase caí de costa, compadre É Os exames, eu diria demais, cara Aí ele falou, se ela tem algum recurso Eu falei, eu tenho aposentação A senhora tem marido? Eu falei, eu não tenho marido, né? Minha aposentação, pode dar conta da roça, tudo É a ração dos bichos É o de comer da fia mais nova, que é Jurema, né? Que mora mais tempo Aí ele falou, ô dona Armelinda Não vai dar certo, o dinheirinho da senhora é pouco E no SUSA, demora Aí eu falei, e agora doutor? Aí ele falou, aí eu falei que ele, né? Que um tempo atrás, eu até que tentei adquirir, moço, o dinheiro Quando meu final de marido do Manelo era vivo Aí eu peguei, moço, peguei uns ovos lá Fiz um porvir, né? Com a farinha pra levar pra vender Aí eu fui, botei no burro de Manelo No burro do Manelo? Botei no burro do Manelo Aí, aí depois... É, é, o burro do Manelo É, o burro de Manelo Aí, moço Aí botei no burro do Manelo Aí depois chegou a moço na ladeira O burro do Manelo perdeu o equilíbrio na ladeira descendo Tinha muito pedriguio Mas tombou, quebrou os ovos Derramou a farinha tudo Perdi Aí daí a pouco eu fiquei sem fazer esse exame Eu explicando pro doutor Aí depois eu matei o porco E o Manelo tirou o toicinho Aí eu cheguei e falei pro marido de Justina, né? Que eu tava precisando Aí eu fui, botei No burro, na, na, na Motei, ele não tinha um guarreio Ele falou assim, ó, eu não tenho um animal Eu tenho a égua da minha mãe Eu falei, você me arruma a égua da sua mãe É a égua da mãe? É a égua da mãe E virou assim, ó, dona Armelunda A senhora tá chamando o marido da senhora de burro E a sogra sua filha de égua Eu falei, o senhor tá doido, ó Eu não tô chamando não Era o burro que era do meu genro Dá pra entender E a égua, o burro que era de Manelo E a égua que era da mãe do meu genro Aí ele compreendeu, né? Aí ele falou assim, mas a senhora precisa fazer Aí ele virou preocupado Porque ele queria examinar eu E eu falei, não vai não Aí ele virou assim, mas dona Armelunda O que rola aqui dentro, dona Armelunda Fica aqui Mas eu não quis deixar, não Aí ele virou pra mim Isso doía muito, compadre Eu falei, doutor O dia que eu como pimenta, doutor Porque eu vou arriar Parece que eu tô botando brasa de fogo Ei, comadre Porque aí, pra entrar, entra, compadre Mas pra sair é uma peleja O compadre, o velhão tava de jeito Pois é, amor Só até lembrei dele E aí, amor Se ele virou assim, ó, dona Armelunda Eu vou ter que dar uma olhada Eu falei, o senhor não vai olhar, não Você não deixou o homem olhar mesmo? Não, deixei Aí ele marcou assim Como é que eu vou? Isso é coisa até de operar Aí eu falei assim, o quê? Lô, doutor E a recuperação? Ele virou pra mim Que era 90 dias Aí eu fiquei de pé assim, compadre Deixa eu ensinar pro senhor Eu fiquei de pé assim, compadre E falei assim, quer dizer Que é uma mulher culpada De 84 anos, compadre Vou ficar operada Uma vergonha perante meus netos Operada do carretelo, compadre Caminhando assim dentro de casa, compadre Assim tá bom ainda Aí eu falei, é muita vergonha Assim tá bom Aí ele virou assim Então me descreva Como é que tá? Eu falei, olha O senhor sabe quando passa uma menina nova E os rapazes subiam assim Tá desse jeito Como é que ela subiu? Que subia assim Eu falei, tá desse jeito, doutor Ele falou, então tá no estado agravado Nós aí, qualquer coisa Nós tira E bota outro Ué, tem como? Eu falei, ô doutor Você vai trocar o cartel? Eu falei, ô doutor Só se for, doutor Um nove Que esteja nove É Porque é de velho Arrombado Já basta o nosso Né, meu compadre? É, não É ele, não Aí ele falou Eu falei, que é o compadre Mas, compadre Aí eu até encartionei dele Fale, ô doutor O povo fala Que nós velho É Mas assim O nome que o senhor me deu Do coisa Tá errado O proctologista Tinha que cuidar do zóio Proctologista Proctologista Tinha que cuidar do zóio E o oculista Cuidar de nós Porque o nome já falou Oculista É, o o Ele falou, dona Armelinda Porque é cada epa do pato Ele falou o nome do pato Porque cada pato tem seu nome Cada o quê? Pato É, cada pato? É, da medicina Que eles falam, é pato É pato Você que era aquele Que andava na rua É o pato Ele falou, cada pato Na medicina Por exemplo Tem alguém que cuida dos ossos Tem alguém que cuida da pelo Tem alguém que cuida do ortengo Tem alguém que cuida dos ossos Dos ossos é ossista Não, não Exorcista 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 É quem cuida do De um De um De um Do Do Mas o nome osso Exorcista Não, dos ossos Dos ossos Dos ossos Osorosista Não Mas é dos ossos Osorosista Osoros Eu vou lembrar Eu vou lembrar E o da pelo Tinha que ser o quê? Pelo na pelo Pelo na pelo Tinha que ser pelo na pelo Pelo na pelo Pelo na pelo Aí eu tava falando com o doutor Que é tudo trocado É tudo trocado? Tudo trocado É tudo trocado Outro dia A pressão arterou Comi um toicinho Muito sargado Fiz uns coracozinhos Comi E a gordura Esparramou assim Um pouco da boca Aí Jurema falou Mãe A pressão vai subir Eu falei com Jurema É melhor a pressão arterar Do que eu Ficar com vontade De jogar o toicinho No bucho Moça Essa pressão arterou Aí eu chamei a filha Com a Madi Creuza Com a Madi Creuza É outra vizinha Que ela Eu quase não ocupo ela Não Porque ela não tem Muita amizade Mas lá na roça É a única que tem Eu parei De botar pra medir Pra medir Não é um negócio É Aí mostra Com a Madi Creuza Vem de lá pra cá E olhou a pressão Tava alterada Tava nas arturas Né? A pressão Aí com a Madi Creuza Eu falei assim Olha com a Madi Armelanda Não me engano Eu tô indo na rua Na cidade Se a senhora quiser O carro tá vazio Só vai eu e meu marido Eu boto a senhora A gente vai lá No postinho de saúde Aí eu fui Chegou lá O doutor Olha pra mim E virou assim Por que que a senhora Tá tendo Dona Armelanda? Eu falei justamente Doutor É o que eu vim aqui Saber É se eu soubesse Porque se eu soubesse Doutor Eu já tava lá Na minha casa Fazendo meus remédios Ele falou Não Dona Armelanda É porque eu tenho que saber Onde tá doendo Eu falei Justamente Doutor Eu não tô sentindo dor E é por isso Essa semana Minha sobrinha minha Lá Né Fê Do meu irmão Caiu Quebrou o bracinho Vou até mandar um bracinho Vou até mandar um bracinho Ela abrastiu Viu? É Mandar um bracinho Pra ela Viva Que acabou Viu? Não preocupa não Essa semana Ela caiu Ela embarazou O bracinho E acabou caindo Aí eu lembrei Uma vez Uma época Quando eu era menino Naquela época Aquela menina Não respeitava Os pais Não é? Sim Com o pai dela De barra da cor dela Ainda mais Solta o mundo Não tava mais respeitada Aí, irmão Se eu fazendo as coisas E para Correndo No terreno No terreno Aí agora Eu correndo no terreno Correndo no terreno E caí lá Aí lá embaracei E caí Caí por cima do braço E quebrei o braço Aí quebrei Esse braço esquerdo Aqui com o pai dela Esse braço meu Aqui Caí por cima dele Quebrei Menino, né? É E aí, irmão Naquela época Era assim Se você fizesse Prezepada Você machucado Você tomava uma surra Era, compadre Era Você tomava uma surra Você lembra, né? É, lembro Então E aí, mú Seu nessa preservada Amanhã pegou E fim, né? Me quebrou no pau primeiro Aí depois pegou a charrete Botou na charrete E me levou no hospital Beleza Beleza Chegou lá Já tinha tomado uma surra Não queria apanhar mais Você sabe Naquele tempo Não tinha duas conversas É Aí, mãe Chegou e falou Menino Tu fica aqui Fiz lá O negócio É Tu senta aqui Que o doutor Vai chamar o seu Sim Sim O doutor vai chamar o seu Pra fazer o negócio no braço É O encanamento É O encanamento Aí, mú Quando falou com ele Falou E outra Tu não vai Não falar nada não É preciso ficar quieto Quando o doutor estiver atendendo Ele falou Tá bom Tá bom Vou ficar quieto Já tinha tomado um couro Não queria tomar outro Né? Aí, moça Beleza Chegou lá O doutor Olhou lá Não sei o que Né? Questão, né? É É O porco lá Né? É Com a lua lá Aí voltou lá Falou Moça Aqui você quebrou o braço Aí nós vamos ter que engessar Hã Tem que fazer aqui o x Eu pensei Eu falei Ué Ele vai fazer Né? Deve saber O que ele vai fazer Aí, moça Eu acho que depois lá Ele passa pra outra menina fazer Né? Sim Eu não sei como é que é Não sei se a mulher lá É Aí eu sei que ela falou Ó, meu filho Segura aqui um pouquinho Você vai tomar o medicamento Pra não doer muito Né? Hã É E aí daqui a pouco Nós vamos enfaixar o braço Aí É Aí moça Não foi nada não Cheguei lá Com a lua Eu sentei Num negócio assim Ó Sentei lá Hã Aí sentei com o braço assim E o outro braço assim Hã Descansando Descansando os dois braços Hã Um quebrado E o outro Ela chegou Ela chegou Continuou 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 aqui Ingressando aqui E botou o gesso Até aqui Em cima Aí no que ela acabou Acabou ali Hã Tá pronto Você tá liberado Aí eu falei Infelizou comigo O amigão Eu acho que é mais ou menos isso aí Acho que mexe com o bem Hã Aí moça Você pensa É bom Rapaz É ele Eu chamei Eu sou Mais carinhoso Eu chamei João Sorrisão João Sorrisão Abraço Abraço Também É Joyce é a namorada dele Se eu vou mandar Abraço Para ele Para ele Para ele Verdade Abraço João Sorrisão Eu fui lá Moça João Sorrisão Fazer lá Porque o homem é bom Hã Eu só ido lá Com o pai Para inventar Minha chave O homem é bom Lá O homem é bom Aí eu fui lá Moça Fazer lá Um negócio Para Aí mandou lá O cacabu cabelo Aí eu fiquei lá Hã Aí você falou Foi fazer Falei Moça Aqui nós vamos Tem que fazer Uma limpa E aí agora Eu vou fazer Essa limpeza Com o pai Moça Você já foi No chave Não vem Com o pai Muito tempo Atrás Com o pai Em 186 Alguma coisa Que eu devo É Aí moça Você foi fazer Essa limpeza Fazer essa limpeza Aí agora Botou um negocinho Lá moça Hã Viu isso Um negocinho Mas é azul Vixe Com o pai Parecendo Maribonda Com o pai Com o pai De outra Presente Para Duda Com o pai É aquela Foi culpado Foi culpado Foi culpado E aí agora eu falo o cabelo Não tô entendendo nada E ele lá E ele lá E ele tá culpado Doendo Eu não tô entendendo O que você tá falando Ele tem um negocinho É pra se puxar Puxar É E ele tá lá De jeito Na minha rua E dá agonia Agonia demais É E aí agora eu falo Ó Depois Agora Você vai ficar com os dentes Que se slip Se slip Fala né É Se slip Eu fui tomar um cafezinho Eu sou tranquilo Fica igual a mulher Na TPM Fica sensível Aí eu fiquei sensível Só um tempo Aí fiquei uns dois dias Que ele tem sensível Sua culpado Uma hora que eu abriu Eu sorriso assim Ó O TAM Chegava pra ele Na hora que bate o vento A gente só falta Chega o seu arrepio Na espinheira É Aí agora eu fui lá dele Fiz isso lá Agora é muito bom O homem é bom O homem é bom Eu indico O TAM É um sorrisão Viu Pode procurar É um sorrisão Na primeira vez Que eu fui No doutor Pra ver a hemorróida Quando logo apareceu Era marcou Aí minha filha mais velha A Justina Falou assim Pra minha mãe A senhora não fala o nome Que a gente usa Aqui na roça não O nome da Do lugar É Do fiofó Que vem lá É Que a gente fala Na roça fiofó Fiofó ou carretel Fiofó e carretel A senhora não usa Esse nome não Mãe O nome é anos É o quê? Anos Quantos anos? Eu falei Anos Eu falei É isso que eu falei Pra ela Com o pai Que anos É quando a gente Compré É Quando a gente Aí eu falei Mas se é O nome do trem Lá de baixo É completar ano Então eu vou falar Chegando no doutor Ela falou assim Se a senhora lembra Mãe Eu falei Eu vou lembrar A Justina Mas acabou Essa menina Nojenta Aí nós Fomos no carro De linha Com o pai Da roça Lá Na cidade E eu fui Anos 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 Lembrando Quando nós Cheguemos No doutor Mas estava lotado Tinha um lotão De gente Com o pai Uma meninada Chorando Uma mulher Com uns peitos Tão pro lado De fora Dando mão Descerro De nada Outro menino Comendo Estava aparecendo Com o pai Que era uma feira Lesa É Parecia uma feira Lesa E o povo Fumando Em cima De gente Os meninos Comendo Feito uns Leão Daí a pouco Esses meninos Peitavam Aquilo foi Miguniano Aí de vez em quando Eu falava Assim Justina Como é o nome Do trem de mãe Aí ela falava É Anos Aí eu falava Anos Aí eu lembrava Na hora que Viu os burricimentos De novo Eu esquecia O Pado Voltava Aí tá chamando Chamando gente Chamando gente Aí vai chamar A véia Na hora que eu entrei Lá pra dentro Um doutor novo Vistoso Bonito Eu fiquei até Bem interessado Né Eu achei muito bonito Eles tiveram Passaram Interessando gente Vamos Mas eu sou assim Eu sou muito assim De interessado Acho que deve ser Alguma porra na cabeça Da véia Que não bate No tereio Só porra Aí moça Ele era muito Vistoso Aí ele falou assim Qual o problema Da véia Aí eu falei Ô doutor Eu tô com vergonha De falar um dêia Ele falou assim A senhora pode falar Da um dêia Porque aqui eu sou doutora A senhora pode confiar em mim Eu sou igual o padre O padre guarda a confissão E o que eu vejo Eu deixo aqui Né Quando a senhora Quando a senhora saiu Eu não lembro mais Eu falei Então tá igual a Lelo Porque eu tava vindo da roça Aqui decorando o nome Não lembrava Cheguei aqui Não lembrei o nome Pra Fláxora Onde é que tá doendo De mim Na verra Aí eu falei Assim Ô doutor Eu só espero Só um cadinho Que eu vou perguntar A Justina Que tá lá fora Cheguei na recepção Tinha o dobro Com o padre Das pessoas Que eu deixei Na hora que eu entrei Pro consultor Aí eu gritei Ei Justina Como é que é o nome Minha filhinha Do Anos de Mãe Aí Justina Baixou a cabeça Com o padre E o povo Virou uma resenha Eu falei Você viu Justina Você falou com mãe Que o nome era Anos Eu tenho que falar É Furica e Carretelo Que é o meu Você que acha Com o padre Claro Todo mundo conhece Aí eu entrei E falei Ô doutora Eu falei ali Que era o Anos É no Furica Mas todo mundo riu de mim Que eu esqueci Doutora Mas o nome é o Carretelo 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 E o Furica Tá doendo É E aí ele falou assim É porque é o nome Da ciência Que o Anos É o nome da ciência Eu falei Anos doutor Não é o nome da ciência É o nome do calendário Agora o senhor Sunta Pai Pra que serve o diploma Do doutor desse Pois é Eu não entendo nada Porque o Anos Não é o ano Que o senhor completa O Anos do calendário Não entendo Não entendo não Ô comadre Você fala Não é comadre É grávida Ela é grávida Não quer narrar Saber o que é não A velha tá embuchada Com o patiú É com o patiú Ei moço Aí agora com o patiú Vou levar o menino dele Pra tomar vacina É A vacina lá do coronário Inclusive Sim Importando aqui rapidinho Já falando disso Esse pessoal bonito aí Ó Quem não vacinou ainda Acima de 18 anos Bora vacinar 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 Deixa eu falar a coisa pra vocês Nós tomamos vacina Desde quando nós nasce É E vem do mesmo lugar Onde vem a vacina da covid Vem as vacinas Que nós vacinamos Na primeira vez Então não precisa ter medo Não gente A gente não pode fazer campanha Contra a vacina A gente tem que fazer campanha A favor da vacina É A vacina Sarva a vida Isso Se não for Nós quando nós nasce Né compadre Pode falar Eu falo assim Se não for A gente não vai vencer Essa pandemia É E nós também Compadre A gente está falando Do doutor Bora aproveitar É Quando nós nasce A gente toma Para não ficar Na paraleta Paraleta infantil É Nós toma do sarampo Da papeira No meu tempo Do setor Cernan Alcançou Tinha um sarampo preto Aqui no Guanambi Morreu Tanta gente Tanta criança Na época Na casa que tinha Cinco meninos Ficava um doce Foi uma tristeza Muito grande É Porque naquele tempo Pessoal Tinha vacina Mas a ciência Não era avançada Igual hoje Mas mesmo assim Eles ainda mandavam A vacina Demorava né É Então se nós Hoje Dessa geração Minha está viva É graças a essas vacinas Isso A gente tem que vacinar Aí vocês não tomam a vacina Como é que vocês Vai estar protegidos Pessoal Vamos vacinar Tem que se proteger Para proteger Quem nós ama Pessoal É É culpado Com certeza Agora mesmo Aí Tem muita gente Que não vacinou ainda Quem não vacinou Tem acima de 18 anos Não vacinou não Procura o posto de saúde Vai lá no posto de saúde Então Não vai doer Não Não dói não Está esparramando por aí Que a vacina faz mal Não faz mal Não a vacina vai fazer mal Não a vacina Essa vacina é igual Aquelas que nós tomamos Antigamente Para não Nós fazer processo Para não ficar paralia Para não ficar Para não dar rubela Para não dar sarampo Para não dar papel É a mesma vacina É a mesma proteção Não precisa ter medo não Porque ela foi testada A vacina é segura Então vamos vacinar Voltando lá É Voltando Aí um pai de chuva Pegou e foi levar Carreiro Carreiro Foi levar o mesmo Para vacinar Do coronavírus Sim Do coronavírus O filho de chuva Ele não é que ele não come Não é que passa a fome não Mas o moleque come O moleque come De virada de O virada das ondas Mas ele nem é aquele Que de frente e de costas Ele é a mesma coisa não É É Com a risca Ele come demais Se ele come O moleque come Marcou Puxou com o patiú Diga com o patiú Com o patiú Com o patiú Com o patiú Quando vai na casa Você é doido A mulher tem que fazer Uma forma de bolo Uma forma de torta Tem que pegar Pelo menos uns 10 pão Para deixar O senhor não é convidado Para ir todo dia não Não é A apresentação O senhor vai embora Não Uma jarra de suco O homem devora tudo O homem é bom Esmeril O homem é bom De boca Aí O filho de com o patiú O bicho é tão magrinho Que ele tem que tomar banho Com as pernas abertas Porque senão Ele desce pelo ralo Pô compadre É igual a ver a família De frente e de costas Tem uma coisa assim É a mesma coisa Aí o patiú Pegou e foi levar O filho dele Para tomar a vacina Do coronavírus Que tem que ir Esse pessoal Agora já está vacinando Também 16 É, está vacinando Aí tem que ser Os pais tem que levar É Já estou doida Para chegar de jurema Logo Estou doida Para minha filha vacinar Então Aí foi levar Esse menino Segou lá O médico falou Ó meu filho É só uma picadinha Não vai comer não É É só uma agulhadinha Só aqui Só que aí Moço O que que acontece Com o patiú Olhou o tamanho da agulha Falou Moço Meu filho não vai agulhar Não vai varar o braço Do menino Não é Não vai varar o braço Do menino Aí foi conversar Com o doutor Falou Doutor Vê aí Moço Um lugar Um lugar mais mole Mais macio Para aplicar no menino Porque o menino Só tem pele e o urso Aí o doutor falou Ó se eu for escolher aqui Eu só vou ter um lugar Para me aplicar Sabe qual lugar Que aplicou Na sandália Havaiana Que o menino Estava usando Ué Meu Deus Botou na Havaiana Porque o menino Não tinha lugar Para aplicar na sandália E as popas Com o pai Não tinha uma popinha Dardava Não tinha popa Não O menino Não tinha nada Não Ele levou Os meninos Aplicou na sandália Havaiana Porque é popa Porque fala que doença É coisa de rico Mas não é não Doença Parece que só vem Para gente fraca E não ter condição De tratar Aí me deu um cortifamento Aí eu fiquei Meia assim Arfebrada Aí fui para a cama Fiquei meio aburrecida Desmurrecida Aí Justina Mais jurema Ficou perturbando Mãe Mãe Você faz um teste Da corona Da coronga Aí eu falei Mas Justina Se eu fizesse testa Eu tenho que ir lá No doutor Se foi só o resfriado Se eu chegar lá No doutor E tem aquele monte De gente grumerada É perigoso Eu pegar a coronga Ela falou Mãe Eu vou lá conversar Falar com a senhora Idosa Para trazer o testa Aqui Eu falei Tá bom Aí ela foi Conversou lá Só que ela não veio Me dar a resposta Sim Eu estava muito vexada Para fazer o testa Logo Eu não estava nem dormindo Não estava com medo Estava afobado Aí mostra Jurema estava assistindo A aula lá dela Que agora é no ensino Ná As aulas vão voltar O mês que vem Mas não retornou Ainda estava no ensino Ná E Jurema não pode Falar comigo Não vai tratar Com a professora Eu vi uma caixinha Lá com o pai Descrita assim Que botasse na zurina O que? Um negócio Uma caixinha assim Com o pai Com um bichinho Parecendo uma caneta Mandando botar na zurina Na zurina? Eu falei Deve ser o testa O testa da coronga Sim Eu fui Punhei lá Com o pai Na zurina Tirei a canetinha Enfiei na zurina Estava do desenho Mandando fazer Aí urinei No urinolo Falei Vamos botar no urinolo Botei essa caneta No urinolo Daí a pouco Mostra a zurina Chega Eu falei Ô Justina Você vê o testa Que mãe fez O que que deu Cadê mãe? Que testa mãe? Eu falei O testa que você foi buscar Você trouxe Eu não trouxe testa nenhuma não Mãe Ué? Eu falei Eu achei Justina A caixinha Mandando botar a caneta Na zurina Que caneta na zurina Mãe Você é doida Mãe Aí eu falei Assim Ué Justina Então o que que vem a ser? Mostrei Justina Justina olhou O padre Virou assim Mãe Isso aqui Foi um testa de gravidez Que eu comprei Com uma colega minha Oi Eita Comar E se eu falar Com o senhor O senhor não acredita Deu positivo? Deu positivo Ué com o marido O senhor não está De puxo E eu não sei Porque aí eu fui no doutor E procurei ele Ué Aí ele procurou Se era só eu Que urinava no urinolo Porque a urina Com o padre Tinha sido da noite Tinha sido da noite Não era urina fresca Não Ela tinha sido acumulada Uns três dias Eu deixei encher Para depois jogar fora É que assim Com o padre Que eu levou meu urinolo Com o padre Que eu não estava usando Com o padre Que eu um abraço Com o padre Eu tive que ir Na casa Com o padre Eu buscava o urinolo Cheguei lá Estava com o padre Que eu A mulher com o padre Que eu os filhos Tudo usando o meu urinolo Aí eu fui lá No Castelo Real Comprei Urinolo pequeno Na loja Que vende os treinos Barato Na loja de pobre Que vende as coisas De um real Sei lá Que ela Lá na barraca Da feira Da cumada Aí tem aquela lojona Aquela barracona Tudo era um real Na loja da cumada Daí falei Com a minha cumada Minha cumada Decaí O urinolo Para levar Para a cumpar de queu Para a cumpar de queu Para a cumpar de queu Para ele me devolver O meu urinolo Porque o meu urinolo É maior Que a mais A quantidade maior Levei para a cumpar de queu Só que aí Quando eu contei Para a minha cumada Minha cumada É Francisca Que era para a cumpar de queu Aí ela virou assim Ô cumada Fala com ele Foi eu que mandei para ele De empresa Acabei nem pagando Eu sou cliente da barraca dela Na barraca dela Tudo é um real Tudo é um real É a lojinha dela lá O barracão dela De um real E aí Ela falou assim Não precisa de dinheiro não Aí levei para a cumpar de queu Eu peguei meu urinolo Aí eu expliquei para o doutor Doutor A urina choca de três dias Talvez A galinha não choca O espírito não nasce Eu falei Pode ter dado positivo Porque ele chocou No urinolo Será? Eu não sei E agora eu estou meio enfarteada É Depois que passou o curtir para mim Eu tomei enfarteada Será? Sim Aí eu estava vendo uma reportagem Que falou de uma mulher Lá dos estrados de Unido Que ela guardou um filho no bucho Mais de vinte anos O quê? O filho ficou no bucho dela Mais de vinte anos Não Não é E aí Eu estou meio assim Botando na cabeça Será que eu estou com o filho De uma mela até hoje Mas tem cedo Mas tem cedo Mas depois O método O método O método falou que vai fazer A ultrassom A ultrassom é a lâmpada Forte Que bota para alumiar Dentro do bucho Para ver lá na televisão Se tem alguma coisa É Para ver se tem menino Porque se tiver menino Como é que vai ficar Essa velha de bucho Vai ser feio demais Se bem que velha Já tem bucho Dá para a gente dar uma disfarçada Não é compadre Aqui o meu mesmo Está aparecendo em três meses Pois é moço Buchão E agora Fui tentar descobrir o coronga Acabei descobrindo O que eu não queria A gravidez Eita moço Mas tem que ver também Viu Porque tem um Um pulgo lá Que urina também E vai ter um pulgo Está grafo É isso que eu estou falando Eu falei Por isso que o doutor Perguntou Será só eu Carreava no pedido Não tem que ver Ei compadre Falando nisso moço Eu tenho que Até essa semana Eu vou lá no doutor Fazer a ultrassom Eu estou lembrando Que eu tenho que mandar Um abraço Para minha amiga Darva do BNH Senão ela não faz Minha unha de graça É Se eu não mandar o abraço Eu fico minha unha Sem irmão Eu quero mandar um abraço Para minha amiga Darva Para a Dayane E Salvador São pessoas maravilhosas Para o pessoal do Jaú Para o Rodrigo Rodrigo disse que vai vir me visitar Vai vir me visitar Amarrar a filhinha dele Fabiana Amarrar a filhinha dele Sabrina Também quero mandar um abraço Para a Regina Para a Zé Para a Franciella Para a Dil Franciella é uma menininha É um tesouro É um tesouro É um tesouro É um tesouro Zica Estamos esperando o seu Você está demorando Para a Ana Para a Yasmin Que é a filha de minha Que é a filha de minha irmã Para a Bira É É Um abraço Para esse povo Todo mundo aí Para a Eric Matheus Heloísa Tudo é as crianças Que gostam Nós que insultam o programa Tem muita gente Tem muita gente aí Que insulta nós Eu quero também mandar Para a Comadre Gabi Para a Priscila Marcladinha Comadre Gabi Prometeu um passeio Com a véia Gabi eu estou de olho Na casa de um parente É Eu vou começar a cobrar Aqui no ar Para ela poder se tocar Será possível Para ela prometer Uma vez Um abraço Minha amiga Gabi Está tão bonita Com o pai Agora está de visual Novo Está linda ela Já mudou o visual De novo Mudou Gostei muito Do visual Dela Está bonita É Está muito bonita Gabi Quero também falar De Lera Minha costureira Com o pai Não dá Costurar roupa da Vera Marroço É Mandar um abraço Para a Lera Gente Vocês tem suas roupinhas Para costurar A Lera É uma costureira Maravilhosa Lá de Bar Brasile Mora no Bar Brasile Uma costureira De mão cheia É E comadre Agora eu quero Que você fale um negócio Vamos falar Nas redes sociais Aqui da TV É mesmo Vamos fazer o seguinte Eu falo do SART Oficial E o senhor Fala do restante O restante Tudo É Presta atenção Gente Que a véia É meia burra Vocês tem que prestar Atenção Para vocês Juntar Porque a véia Não sabe falar Dereito Não Viu Ó O SART Oficial É assim É www.tvsbb.com.br É Falei certo Com o padre É www.tvsbb.com.br www.tvsbb.com.br Tá aqui ó Nós vai punhar Aqui porque a véia Porque a véia é caipira A véia não sabe falar Tecnologia sua Mas a véia vai notar Aqui pra vocês notarem E o cumpadre vai falar Das outras redes sociais É A gente tem muito mais redes sociais A gente tem o Youtube É Certo Você pode estar assistindo Nós Pode estar assistindo também O jornal de manhã cedo Sim é mesmo Sete horas da manhã É Pode acessar lá E assistir Você pode ir também Pelo Facebook Certo E pelo Instagram Também vai aparecer Tudo aqui embaixo Ó Certo Então o que acontece Você vai Pode entrar lá Do mesmo jeitinho Ó TV SDP Né com o padre É TV Serra dos Brincos Vai aparecer lá Tanto no Facebook No Instagram Ou no Youtube Viu Fora também Não sai Que a Comai Que falou É Então você não fica de fora não Se inscreve Segue Dá um like Marca a TV lá No Instagram Marca a TV no Youtube No 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 Facebook Certo E vamos Metendo like aí Compartilhando aí Pra todo mundo Deus velho aí Certo E pra mandar alô Quem quiser alô Com a vida de um amigo Pra assistir É Quem quiser alô Pode colocar lá Nos comentários Coloca nos comentários Lá Pra nos velhos Mandar alô Aqui pra vocês Viu E quem quer fazer Resenha de alguém Manda o nome Que nós faz resenha Nós faz também Aqui nós não tem miséria Com o nome de ninguém Não Viu Pode ficar tranquilo Agora Vamos embora Né Bora Vamos embora A causa de hoje Foi boa demais Pessoal Vamos ficando por aqui Um beijo pro pessoal Viu E até semana que vem Né É Até semana que vem Sexta-feira Sete de hora da noite Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.